Mãe Mãe, você é um presente de Deus Querida, tão cheia de amor Me ensina o caminho, me mostra a luz Por onde devo andar? Quero o teu abraço, sentir teu calor Quando amanhecer te beijar Oh mãe, te amo Oh mãe, como eu te amo Mãe, o milagre que te aconteceu Somos um sonho de Deus E juntas pra sempre a cantar Viver a felicidade, o amor A cura do nosso Senhor A fé que nos deixa de pé Oh mãe, eu te amo Oh mãe, como eu te amo Mãe, o milagre que te aconteceu Somos um sonho de Deus E juntas pra sempre a cantar Viver a felicidade, o amor A cura do nosso Senhor A fé que nos deixa de pé Viver a felicidade, o amor A cura do nosso Senhor A fé que nos deixa de pé Mãe, o milagre que te aconteceu Somos um sonho de Deus Somos um sonho de Deus E juntas pra sempre a cantar Viver a felicidade, o amor A cura do nosso Senhor A fé que nos deixa de pé A fé que nos deixa de pé A fé que nos deixa de pé Mãe, eu te amo